Eu vou te falar um conceito sobre engenharia reversa para você entender o que é um método de estudo imagina que você quer aprender a construir um acordeon aí você vê uma foto dele e você fala é fácil, tem que ter essa capa, tem que ter isso aqui, tem que ter esses botões, essas teclas eu monto, isso aqui eu encaixo e tudo mais mas o que tem dentro do acordeon? você consegue ver? não, você tem que fazer o que? você tem que abrir o acordeon você abre e vai entendendo tudo como o livro funciona como que tem ali por dentro das peças e por onde que você começa a construir o acordeon? é por fora ou é por dentro? pois é, para aprender uma música é a mesma coisa as pessoas geralmente pegam ali uma música e olham ah, eu quero tocar essa música só que só vê o que ela tem por fora e acha que você tentando combinar a mão direita com a esquerda apenas vai fazer você tocar não é verdade por isso que muita gente tenta tocar músicas e não consegue que talvez até seja o seu caso por que isso acontece? porque a gente não está vendo o que tem dentro da música e isso um método progressivo é capaz de fazer por isso que ensinar é diferente de saber tocar saber tocar é uma habilidade e saber ensinar é outra área de estudos e isso eu tenho e eu ofereço no Apaixonados por Acordeon porque eu peguei a música vamos dizer assim, eu pego a música e eu vou fragmentando ela vou abrindo ela para ver o que tem dentro e você vai reparar que dentro é muito parecido com a outra música com a outra música, com a outra música e isso é estudo técnico o que você vai colocar a capa cor preta ou vermelha do acordeon se a tecla aqui é branca ou é perolada isso é só um acabamento mas o que tem dentro é igual claro que muda a peça e tudo mais, é óbvio mas a essência dentro é igual então as pessoas ficam pensando que eu quero ter a capa vermelha eu quero tocar aquela música então é só aprender a fazer aquela capa vermelha que eu vou aprender a montar aquele acordeon não, você tem que entender por dentro e o método progressivo te ensina a montar esse acordeon desde o zero, a pegar primeira coisa tem que pegar o que? pega aquela peça lá dentro, que é uma castela você tem ali a madeira você tem que montar aquela madeira tem que construir ela tem que pegar as paletas de metal tem que fazer as paletas de metal ou mandar alguém fazer pra você pra colocar na madeira colocar cera de abelha parafusar tem uma caixa estrutural o fole é uma outra engenharia tem que ter uma madeira específica com cor específica então se você aprende a fazer passo a passo o acordeon no final você pode escolher se quer a cor preta ou a cor amarela ou vermelha, branca o que você quiser só que você não dá pra fazer o que tem dentro como é que você quer fazer lá o acordeon? igual música se você não tem as habilidades musicais internas pra você ter uma flexibilidade motora pra tocar a música que você quiser isso é só um exemplo rápido que seria um método progressivo se você quer entender um pouco mais e começar do zero experimentar com 30 dias de garantia pra poder ver de perto o negócio funcionando convido você a conhecer o Apaixonados por Acordeon clica no botão aqui embaixo ou na tela ou escreva no seu navegador Apaixonados por Acordeon e assista o vídeo de abertura leia a página se inscreva e se precisar 30 dias de garantia cuidado se você entrar pensando que ia pedir já 30 dias de garantia depois ou não é garantia você vai gostar e não vai pedir essa garantia já deixa esse alerta porque a taxa de gente que pede é quase mínima passa meses sem nenhuma pessoa pedir seja bem-vindo clica e conheça